Durante toda esta semana, em genuária, servidores de entidades sociais como Servi, Pequeno Davi, o abrigo Lar de Jesus e o Asilo João XXIII, receberam consultoria e capacitação dos membros do Grupo ASA, Ações Sociais Articulares e do Instituto Humana de Juiz de Fora. A proposta é fortalecer o terceiro setor. Há 22 anos, Vera Lúcia trabalha no cuidado com os idosos do Asilo João XXIII, sempre muito carinhosa, prestativa e solidária com as pessoas que vivem na entidade. É ela que tem o maior contato com todos. Eu cuido de tudo, eu cuido do idoso, eu dou banho, eu dou comida, faço todas as atividades de cuidar do idoso, da entidade do idoso, faço tudo, sabe? Aí faço a limpeza, então geralmente tudo isso eu faço. E segundo ela, tudo o que faz é com muito amor. Aí eu gosto muito do meu trabalho, porque é um trabalho feito com muito amor, sabe? E depende mais, sabe? Quanto mais amor, melhor. E a gente, por mais que a gente faz, a gente nunca agrada todo mundo, mas a gente faz na medida do possível, né? Pra tratar de agradar todo mundo. Mas eu gosto do meu trabalho, é muito bom, então, sinto muito bem. Esse tempo todinho foi uma experiência muito boa. Eu gosto muito do meu trabalho. Aos 86 anos, dona Dina acaba de completar um ano que está no asilo. E para a idosa, tudo é muito bom. Não tem defeito. São ótimos todas as duas, né? Aliás, o pessoal aqui todo. Muito bom. Estou muito feliz aqui. Melhor do que se eu estivesse lá na minha casa. Ela não tinha ninguém pra cuidar de mim. Aqui é ótimo. Come na hora certa, é gostoso. Tem pimenta. Mas para melhorar o atendimento nesta área, funcionários e voluntários receberam orientações de uma empresa que presta consultoria às entidades filantrópicas da cidade. Informações que para a Sônia e Vera Lúcia foram importantes. Foi muito bom pra gente, né? Porque foi pra gente lidar mais com a turma da gente, ter mais amizade, amor, né? E pra gente sintonizar mais com os idosos, pra gente ter muito carinho com eles, né? Cuidado. E muito mais coisas boas pra eles, né? Aí, porque eu fico na cozinha, né? E a gente também faz a comida pra eles, né? Do jeito que eles gostam. Aí a gente tem, né? Aquele é o maior amor que a gente tem por eles, né? A gente retransmitir pra eles. Digo, chega aqui a maior felicidade deles pra gente ir, sabe? Pra gente fazer almoço pra eles, cafezinho. Chega aqui, já tem um esperando, um cafezinho. Que é uma coisa que a gente é difícil de ter, né? Às vezes a gente, nas oportunidades dessas, a gente não pode perder, não. Foi muito bom, a palestra dela foi ótima. E eu gostei muito. Muita coisa boa. Ela falou muita coisa que a gente, às vezes, são coisas que a gente, né? A gente não tá bem por dentro. A gente aprende mais com ela. A gente aprende muita coisa. Gostei muito. Foi bom. A proposta dos envolvidos é contribuir com o desenvolvimento humano e social. Renato é diretor do Instituto Humana e traz para a cidade proposta de articular e integrar ações que aprimorem os serviços beneficiários já instalados na cidade. É a quarta vez que nós estamos aqui em Januária e dessa vez através do convite do Grupo Asa que visa articular as instituições da cidade. Porque um dos trabalhos do Instituto Humana é a profissionalização do terceiro setor. O terceiro setor presta um serviço importantíssimo para a nossa sociedade, mas ele carece, muitas vezes, de qualificação, de profissionalização e esse é o papel do Instituto Humana. E por isso que o Instituto Humana vem a Januária em média uma vez por ano para visitar as instituições e articular com elas formações, consultorias. E dessa vez, então, nós estamos aqui a convite do Grupo Asa para atuar em quatro instituições da cidade. Aqui no Asilo João XXIII, no Pequeno Davi, no Servir e no Lar de Jesus. E nós temos... Eu trouxe quatro membros do Instituto Humana, uma advogada especialista em direito do terceiro setor, uma especialista em captação de recursos e projetos, uma especialista em gestão de pessoas, e eu fiquei na área da estratégia. Então, nós estamos ficando um em cada instituição, de manhã, de tarde e de noite, desenvolvendo formações, consultorias, ajudando na qualificação dos serviços, tendo em vista que as quatro instituições fazem trabalhos belíssimos na cidade, essenciais, tanto para criança, adolescente e idosos. E a gente entende que o nosso papel aqui é potencializar e ampliar esse trabalho tão bonito que ele já desenvolve. Bacana esse projeto, hein? Boa sorte aí aos participantes e envolvidos. E aí